Ae, se é pra barulhar a favela, chama eles Em Brasarrê, o merda não cai pra arrebeta E te bota na xereca, te bota com pressão Mulher, te bota na xereca, te bota com pressão E o beat em Brasarrê vai, ó, Luiz Mix New beat em Brasarrê Eu só quero que o mundo saque a bacon para pirar no quadro Eu só quero que o mundo saque a bacon para pirar no quadro E ae, DJ Luiz Mix É metendo, metendo, metendo Vendi Uber pra quebrar da sopada pra traficante Tudo piranhona, tudo putiana Ela tá embrasada no hit, louca de spike Tudo piranhona, tudo puti Caralho, tudo piranhona, tudo putiane Tudo piranhona, tudo putiane E ae, DJ Luiz Mix E ae, DJ Luiz Mix E ae, DJ Luiz Mix Ae, cê é pra barulhar a favela, chama eles Em Brasarrê O merda na caipa arrebenta E te bota na xereca Te bota com pressão Mulher, te bota na xereca Te bota com pressão Vai, oh, Luiz Mix New beat em Brasarrê Eu só quero que o mundo saque a bacon para pirar no quadro Eu só quero que o mundo saque a bacon para pirar no quadro E ae, DJ Luiz Mix É metendo, metendo, metendo É metendo, metendo, metendo Vendi Uber pra quebrada só pra dar pra traficante Tudo piranhona, tudo putiana Ela tá embrasada no hit, louca de spike Tudo piranhona, tudo put Caralho, tudo piranhona, tudo putiane Tudo piranhona, tudo putiane E ae, DJ Luiz Mix E ae, DJ Luiz Mix E ae, DJ Luiz Mix